Vento solar e estrelas do mar A terra azul da cor de seu vestido Vento solar e estrelas do mar Você ainda quer morar comigo Se eu cantar não chore não É só poesia Eu só preciso ter você Por mais um dia Ainda gosto de dançar Bom dia, como vai você? Sol, girassol, verde, vento solar Você ainda quer dançar comigo Vento solar e estrelas do mar Um girassol da cor de seu cabelo Se eu morrer não chore não É só a lua É seu vestido Cor de maravilha no ar Ainda moro Nesta mesma rua Como vai você? Você vem Ou será Que é tarde demais? O meu pensamento tem a cor de seu vestido Ou um girassol que tem a cor de seu cabelo O meu pensamento tem a cor de seu vestido Ou um girassol que tem a cor de seu cabelo Só o plástico Ou um girassol Da nova Ótimas É Ber Aquesus List Estrelas Estrelas Curtelas Estrelas Legenda Adriana Zanotto